O que é a família portuguesa? O que é isso? Ainda bem que não nasci nessa altura. E na escola, já sabe que ia ser tudo controlar a língua. Ora, senhora! Os caras eram rapazes para um lado, raparigas para o outro. O que é a família portuguesa? do ensino preparatório, porque era só até à quarta classe. Uma das coisas, por exemplo, que eu notava, havia mais disciplina, porque era natural, aquela disciplina era natural, era assim, mas depois, e eu notei, por exemplo aqui, quando começavam a chegar professores novos, com ideias diferentes, uns davam mais liberdade dentro da sala de aula, já mandava para as crianças, e outros mesmo. Estão estudos sociais lá em Santa Maria. E foi engraçado porque o primeiro livro que veio depois do 25 de Abril era todo tendência e outro para o humorismo, e as pessoas ficavam muito preocupadas. Até o 25 de Abril as pessoas só iam estudar quem queria estudar. Quem os pais estudiam, não é quem queria, e quem os pais estudiam, porque se não podiam, ninguém dava nada a melhor. Nem passagens, nem livros, nem nada. Agora, uma coisa certa, os livros duravam muitos anos. E então, as pessoas, às vezes, gostavam uns aos outros, os livros, porque não estavam sempre a botar. Depois é que começou já no meu quarto ano, que é o que eu aplicar agora. Já tive dois livros de botânica. E depois, a partir daí, foi um mês de abril. Um ano era um livro, de outro ano já era um outro. Depois, veio o 25 de Abril, toda a gente para a escola. Toda a gente tiraram o nome do ano. Primeiro o sexto. Primeiro começou com o sexto ano, toda a gente tiraram o sexto ano, que a escola obrigatória era até o sexto ano. Portanto, toda a gente tirou o sexto ano. Depois, passou a escola obrigatória a ser até o nome. Toda a gente tiraram o nome. Quero queiram, quero queiram. A escola obrigatória As escolas que vocês veem, agora há um tipo de escola, porque era... a chamada das escolas do Plano dos Centenários. que o Somazá tinha mandado fazer por todo o país e por todos os Açores, tipo aquela escola do Paz e todas as escolas daquele tipo. Era a única escola que havia aqui, na altura. Não havia mais escola nenhuma. Eu, por exemplo, estudei ver aqui para cima, mas eram casas, não eram edifícios próprios para as escolas. A única escola que havia aqui era aquela, a Liga de Baixo. Não tinha mais nenhuma. Já foi muito mais tarde que fizeram a de Santa Lugia e a de Santo António. A Igreja tinha um papel fundamental na vida dos portugueses e para o Estado Novo. A Igreja tinha um papel fundamental na vida dos portugueses e para o Estado Novo. A Igreja tinha um papel fundamental na vida dos portugueses e para o Estado Novo. A Igreja tinha um papel fundamental na vida dos portugueses e para o Estado Novo. A Igreja tinha um papel fundamental na vida dos portugueses e para as escolas do Estado Novo. a ser complicado, porque surgiram figuras e figuras importantes de dominar por concreto determinados países. A Ligadura, que é, já está só a referir, por exemplo, o Mussolini, o Hitler, a render este trânsito da guerra, mas, posteriormente, o Franco, por exemplo, o aerófono aqui ao Salazar. Elas tinham uma certa preocupação de exerir a sociedade, ou seja, de dominar a sociedade e de impor à sociedade as suas regras e os seus princípios. Isso foi altamente nocivo, sobretudo, para a liberdade do cidadão. Os cidadãos ressentiram-se muito nesse período dessa força e dessa influência que os prejudicou, no sentido de não poderem reivindicar aquilo que era fundamental de uma classe trabalhadora, ou seja, e mesmo uma classe intelectual, sem poder expandir as suas ideias que depois, naturalmente, contagiariam a sociedade. Eu vivi um período, de facto, ainda dentro do regime da ditadura de Salazar, mas já numa fase decadente. Portanto, numa fase decadente, embora prevalecessem os princípios norte-guiadores da doutrina salazarista, e mesmo depois continuada do professor Maçocetano. O que eu posso, de facto, recordar, no meu tempo, que era uma excessiva preocupação de atentar a tudo o que as pessoas faziam. Qualquer coisa que pulisse, naturalmente, teria uma curiosidade de preocupá-los e imediatamente com isso. E, por isso, eu tenho algumas evidências e algumas experiências que são interessantes. Todos nós sabemos que a Igreja Católica atendece, sobretudo, uma outra figura, que é tal coisa, uma das figuras a dominar sempre a sociedade, por exemplo, o cardeal religieira, que, naturalmente, teve-se quase um pacto com o Salazar, e eram tidos como íntimos, e que, como ele, pela sua atitude, o cardeal religieira, de alguma maneira, prejudicou fortemente a própria Igreja. Não deixou a Igreja expandir as suas ideias, sobretudo nos seus sentimentos, em relação a algo que acontecia. E, portanto, há historiadores que dizem que o cardeal Sergeira deu ao Papa Teodoro as indicações do Salazar, que era um religioso, íntimo, e, portanto, era uma figura, e, portanto, o cardeal, o cardeal a dizer isto estava, digamos assim, a apoiar o que ele estava a fazer, portanto, todas as ideias, não só todas as atitudes, todas as atitudes. Isso provocou, de facto, uma insatisfação a alguns meios, alguns meios católicos, que não se reviam naquela doutrina, nem naquela atitude. Um dos casos flagrantes de Portugal foi o Bispo do Porto. O Bispo do Porto que se rebolou contra a situação, sobretudo porque era um homem que conviveu com a ação católica, a ação católica, portanto, porque tinha muitos trabalhadores, e toda a gente percebia o que é que os trabalhadores sofreriam naquela situação. E, portanto, ele mandou uma carta célula ao Salazar, e depois ainda tentou falar com ele, e disse que ele ainda mandou-me uma segunda carta. Como consequência, todos nós sabemos, o seu afastamento silenciou-se, o Bispo do Porto, e o seu afastamento para descansar fora do país, porque era uma pessoa perturbadora. Portanto, era desta maneira que as coisas se desenrolaram. Aqui, num bocado de concreto, no Pico, a minha primeira experiência que eu tive com o Crescente foram as ilenções. Umas ilenções, de facto, verdadeiramente chocantes, em que as pessoas lutaram, há poucas, poucas pessoas lutavam, e depois, no fim, há alguém anunciado que estava na hora de descarregar o caderno. O que é que é o significado? Significado que eu vou no cruz, à frente de todas as pessoas, não é verdade? E depois dá-me uma soma de 90 e tal porcento, completamente mentira, e conta-se, a história, parece-me verídica, do meu tempo também, de no descarregar o porto, porque ele tinha morrido, e ele disse, pá, essa pessoa morreu, e disse-me outra pessoa que estava presente, e aí o responsável, pá, não faz mal, se ele tivesse deputado na gente. Portanto, estão a ver como é que essa situação lá. Isso foi uma coisa que me chocou, na altura. Depois, houve várias, já, várias atitudes, que eu percebi bem, na altura, que a pessoa era vigiada. Ou seja, quando uma pessoa tinha qualquer característica progressista, no sentido de querer mudar-o, isso não importava se ele aligasse ou não se aligasse, se ele tivesse ou não tivesse o idealismo proposto para ele. Não devia ir afatuar. Portanto, o que é que acontecia imediatamente é procurar silenciar a pessoa. Eu tenho já numa fase, muito posterior, eu tenho alguns episódios, mas já, numa fase bastante adiantada, sobretudo com músicas e com teatro. Eu gostei sempre de fazer teatro, portanto, numa altura já bastante avançada, um teatro já com alguma encenação. Para a gente, Ricardo, também interessa a vocês, o tipo de teatro do passado era sempre um drama, uma comédia e uma arte de variedade. Pá, eu tentei mudar isso tudo e fazer já teatro com alguma dor moderna, porque no seminário, já nos últimos anos, ele tinha apanhado teatro moderno, durante a carreira e o padre do Pedro de Sousa, portanto, ele tinha apanhado teatro moderno. Portanto, eu tentei e, portanto, essa encenação permitiu levar algumas cantigas, não é verdade? Algumas cantigas para um palco que não agradava nenhuma a ele, eu apenas representava e, portanto, mais uma vez, ele eu fui chamado, às vezes, eu fui chamado Rafael, cantando, cantando, cantando a estreia, cantando o Senhor Tom Afonso. O que tem um favor melhor e tal, tem coisas fantásticas e, de facto, tem que tem uma briga, é mais rápido! Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento, calar desgraça, e o vento nada me diz, e o vento, calar desgraça, Calar desgraça O vento Nada me diz Agora, meu menino, o que é que os portugueses tinham com a família e se feijam, meu povo? Não foi só por isso. Ainda não me falei das coisas mais violentas. Tens uma geração que não passou guerras. Por isso não vai ser muito fácil perceber. Ora, ainda me lembro das palavras que o irmão dizia, que foi por isso pela pique. Recordo-me bem delas. Tchau. 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 Tchau.